Fala, meus queridos! Hoje eu vim aqui trazer uma novidade pra vocês. Eu recebi aqui um CLP da marca Wicon, modelo aqui, LX3V. Top, né? Pois é, eu vou apresentar aqui hoje pra vocês. É claro que antes de vir aqui fazer esse vídeo, eu fiz aqueles testes, né? Pra poder eu analisar se ele aguenta aí os desafios da área industrial. E se ele também tem aqueles recursos que a gente precisa pra poder implementar aí nos nossos projetos de automação. Pois é, a análise geral é a seguinte. Esse equipamento, eu achei ele realmente excelente. Principalmente se você tá querendo aí uma solução acessível financeiramente aí pra fazer alguma automação. E ao mesmo tempo, um equipamento aí que dá conta do recado. Ou seja, ele tem aí todos os recursos aí suficientes pra você poder desenvolver seus projetos de automação. Mesmo aqueles projetos mais especiais, né? Que precisa aí de um PID, de uma entrada aí de alta velocidade, uma leitura de encoder, né? Ele tem saída PWM, então dá pra você trabalhar com servomotores e outras aplicações. A Wicon, ela é uma empresa com sede na China. E ela fabrica não só CLPs, mas vários outros equipamentos voltados aí pra área de automação, né? Como IHM, servocontroladores, dispositivos pra IoT e até inversores de frequências. Essa linha de CLP aqui é a LX3V. Mas eles têm outras séries de CLPs também, né? Tem a linha LX5V e tem a mais top lá que é a LX6V. Então se você quer desenvolver seus projetos de automação, ou quer simplesmente adquirir um equipamento pra poder estudar em casa, né? Fez um curso aí de CLP e quer ter algo pra poder fazer uma prática, tá aí uma opção extremamente acessível. E assim, diferente de outros fabricantes, né? Que às vezes é uma burocracia danada pra você conseguir comprar. Meus alunos reclamam muito disso, né? Felipe, onde que eu compro tal CLP? Você não chega simplesmente numa loja lá, quero comprar, ou você telefona e manda, né? Pelo frete, né? Pelo correio, o que seja assim. Tá? Esse aqui não. Esse aqui tem vários distribuidores aí pelo Brasil e a maioria deles enviam pra onde você estiver. Então você pode ver o melhor preço, comprar pelo telefone mesmo. Inclusive, eu vou deixar aqui até uma sugestão de um parceiro aqui da nossa escola do Inetec, tá? Vou deixar aqui na descrição que você pode usar um cupom que eu vou deixar escrito aqui também pra poder adquirir esse modelo aqui lá na loja deles. Tranquilo? E aí você usando esse cupom de desconto aqui, você vai ter um precinho diferenciado. O equipamento que eu recebi da Wiko é esse aqui, ó. É o série LX3V. E eu vou fazer um review do hardware dele aqui, os recursos que ele tem, e nós vamos, inclusive, abrir o programa aqui, o sistema dele de programação, fazer uma lógica simples, botar ela pra rodar e ver ele funcionando mesmo a quente. Beleza? Então, vamos lá pro meu computador? Então, pra começar, vamos aqui com o nosso diagrama de conexão dele, de ligação, né, de fiação, dizendo assim, desse modelo aqui, que eu represento pra esse modelo, que é o LX3V-1412MT. Se você observa aqui, eu tenho o quê? Primeiro eu tenho a alimentação, a alimentação desse CLP é 24 volts, beleza? Então tá aqui, ó, nessas borneiras que eu vou estar ligando ele, né? E pra poder eu fazer aqui uma atuação das entradas digitais, também é uma fonte 24 volts. Então eu ligo o negativo da fonte aqui no SS, e aí eu pego o positivo dela, passo lá pelos sensores, que seja, né, e conecto aqui nas entradas X, ó. Então as entradas digitais dele é X0, X1, X2, X3, isso a gente vai estar utilizando lá no programa, na hora de fazer o programa, tá bom? Muito bem. E as saídas digitais, ó, eu tenho aqui o comum, né, e tenho aqui, ó, uma fonte pra poder alimentar uma carga, porque esse modelo aqui, a saída dele não é a relé, é a transistor, tranquilo? Então essa aqui é a parte de conexão dele, diagrama dele. Agora vamos ver a parte de recursos que essa CPU aqui tem. Então eu tô com o catálogo aqui desse modelo, né, vamos dar um zoom aqui na parte aqui de especificações gerais, né, olha que interessante, eu tenho aqui essa série aqui LX3V, tenho 3V e tenho 3VP, certo? De qualquer forma, a forma de scan dele é igual pros dois. Aquele scan padrão de um CLP, né, de cima pra baixo, da esquerda pra direita. Agora, quanto à programação, ele aceita tanto a programação de lista de instruções, quanto ladder, né? Só lembrando que o ladder aí, ele é 90% das aplicações no mundo são escritas em ladder, né? Aí eu tenho umas coisas interessantes, por exemplo, o tempo de execução dele, tanto de instruções básicas, quanto as instruções de aplicação, né, aquele programa rodando, olha só os tempos, gente, 0,06 microsegundos. Tá vendo? E a aplicação dele, ó, de 1 a 10 microsegundos. Então, é um scan aí, vamos dizer assim, muito bom pra 90% das aplicações que a gente utiliza aí na área industrial. Né? Então, é claro que existe aplicações que precisam de um scan extremamente rápido, mas são muito poucas, né? Dificilmente você vê uma aplicação assim. A grande maioria são aplicações que a CPU aí, na faixa de milissegundos, ela já atende ali o scan total do programa delas. É claro que também esse scan aqui vai variar de acordo com o tamanho do programa. Isso tem que ser analisado. Muito bem. Aí temos a parte de armazenamento, né? Um é de 16K, outro é 64K. A forma de você fazer download, você tem duas formas. Você tem um cabo serial e tem um micro USB, tá? Esse cabo serial aqui eu nem usei. Eu usei direto o micro USB porque eu peguei um cabo aqui de um carregador de um telefone mesmo, conectei e pronto. Deu certo. Pra você ver como é que é simples o negócio, né? Eu gostei muito disso, tá bom? Aí você tem saídas de alta velocidade, pulsos de alta velocidade. Então, quando você quer fazer saída PWM, trem de pulso, essas coisas todas, ó, você tem dois canais, né? Saídas a transistor e pode colocar mais quatro canais ainda opcional. Se você quiser fazer uma extensão aqui nessa CPU, né? Você tem interrupções externas. Tem seis canais de interrupções externas. Quando você liga alguma coisa ali numa entrada digital, quer configurar essa entrada digital pra gerar uma interrupção no programa quando ela foi acionada. Sendo que essa entrada pode ser, talvez, de uma entrada de alta velocidade. Ele tem esse recurso, tá bom? E aí você tem aqui também, ó, High Speed Input Single Phase. Quando você também tem pulsos de alta velocidade ali na entrada, né? Quer fazer uma medição de pulsos, né? Então, um trem de pulsos ali na entrada quer fazer essas medições. Você tem dois canais, ó, de 200 kHz e quatro de 5 kHz. Você também tem entradas aí de alta velocidade quando é fase AB, né? Principalmente pra encoder, né? Ele é assim, né? Você tem lá a fase AB que faz o controle se tá pra direita ou pra esquerda, né? Ou sentido horário ou anti-horário, tá bom? Inclusive tem aqueles modos, né? Um, dois ou quatro, né? Que ele multiplica por quatro ali vezes a quantidade de pulsos que tá chegando. Uma coisa também interessante que é muito usada aqui são as portas de comunicação. Então, eu não tenho porta Ethernet, mas eu tenho portas aqui seriais, né? E com comunicação. 422 ou 485, que é na porta com 1. E na porta com 2, um tipo de comunicação que é RS485. Pra poder fazer conexão aí com outros CLPs ou até mesmo com uma IHM. Agora, vamos aqui pra saídas dele, né? Também não tem nada aqui muito fora. A maioria são coisas, né? Padrão de outros CLPs. O modo de saída dele, aqui é transistor, né? O modo NPN, a forma de você conectar. Beleza? Ah, e input power supply, né? A alimentação na entrada digital dele, ó. 24 volts, né? Os dois modelos são 24 volts, tá bom? Os circuitos de saída aqui, tá aqui o consumo deles também, né? 5 a 30 volts, ó. Você pode alimentar as saídas. E aqui são as potências máximas, né? Como ela é a transistor, né? Tem que ter esse cuidado, né? Você bota ali talvez um relé pra poder acionar uma carga maior. Agora, vamos pra parte mais esperada aqui, que é a parte da programação. Eu vou abrir aqui no meu computador o programa dele. Vamos fazer um programa básico aqui pra ele, tá? Fazer o download e botar pra rodar. Vamos lá? Muito bem, ó. Eu já baixei aqui, né? O programa dele. Esse aqui é o Icon PLC Editor, né? Existe uma outra versão que são pra outras séries de CLPs também, tá? Mas pra essa versão aqui é esse aqui. Então eu vou abrir o programa, ó. Muito bem. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é o seguinte. Abrir aqui um projeto novo, certo? E aí nesse projeto novo aqui, ó, vai ser qual é a série do CLP, né? Que eu tô trabalhando, ó. É a série LX, né? Porque esse CLP aqui é o LX3V. Então a CPU da série LX. E qual é o tipo aqui, né? O modelo específico? Eu tenho vários, né? Esse aqui é o LX3V, tá bom? Vamos deixar também em diagrama ladder e vamos confirmar. Muito bem. Eu tenho aqui o projeto novo já aberto, né? Você pode até vir aqui, salvar e assim por diante. Mas antes, a primeira coisa que eu preciso determinar é o modo de transmissão. Então eu vou definir aqui, ó, como que eu vou transmitir esse programa pro meu CLP. Então aqui eu já tô conectado esse CLP via cabo USB no meu computador. Então eu pluguei aqui esse cabo aqui, né? USB é um cabo normal, um cabo simples aí. Até esses cabos normais que você carrega em um celular. Então é um cabo fácil de achar. Qualquer loja você vai lá e acha um cabo. Essa é uma grande vantagem. Você não precisa investir em cabo, né? Em método de comunicação. Pluguei aqui, ele já reconhece também automaticamente. Eu não tive que instalar drive nem nada, tá bom? Muito bem, ó. E eu vou fazer um teste de comunicação. Ó, testei comunicação, ó. Conectado com êxito, tá? Vou dar um OK e clica aqui em selecionar pra poder deixar, tipo, salvo na memória dele que essa aqui vai ser a forma de se conectar o seu notebook com o seu CLP. Nesse software aqui, não dá pra entrar muito em detalhe, que aqui é uma aula mais básica, né? Mas você tem basicamente aqui, né? As propriedades do seu projeto. Aqui você tem os conjuntos de todas as instruções que você pode estar utilizando, né? Aqui você tem a simbologia do diagrama lá, de básica, pra você poder estar trabalhando, né? E outros recursos, né? Por exemplo, você fica em modo de edição, você fica em modo de monitoração, você pode fazer um upload do CLP, puxar o programa que tá lá aqui pro nosso projeto, né? Suponhamos que eu não tenho o programa aqui salvo, então tá salvo lá, você puxa pro seu projeto. Ou pega o programa que tá aqui, faz um download lá, um novo programa pra poder rodar na CPU, certo? Você pode definir aqui o relógio do CLP, entre outras funções aqui que esse software te permite trabalhar. Então o que nós vamos fazer aqui? Primeira coisa, vamos fazer aqui um programa básico, aquele famosinho, né? A lógica selo ali, que normalmente utiliza aí 99% da programação. Olha só, eu tô na minha linha aqui, a linha zero, né? Vou clicar aqui, ou você apertou F5 pra poder adicionar um contato, tá? Se eu quiser acrescentar um contato aqui de uma memória, eu vou digitar M alguma coisa. Se eu quiser acrescentar aqui uma entrada digital, como nós vimos aqui, a entrada digital dele começa com X, né? É a letra X, então eu boto aqui, X zero. Tá vendo, ó? Então isso significa que quando eu vier na entrada digital aqui, X zero, e jogar ali 24 volts, ela vai acionar dentro do programa. Beleza? Vamos colocar aqui uma bobina, ó, bobina. Muito bem. A bobina eu já vou botar a memória, né? Vou botar aqui, ó, M zero, por exemplo, ó, que é uma memória. E aqui, ó, nessa próxima linha aqui, eu vou clicar aqui, ó, tá vendo, ó? Contato normalmente aberto paralelo. Vou colocar aqui, ó. E vou botar o M zero aqui novamente, ó. Tá vendo? Então ele já fez um contato aqui em paralelo pra poder acionar aqui essa bobina. Se eu já quiser fazer aqui um download pro CLP, eu já consigo. Vamos fazer? Então eu vou vir aqui, ó. Primeira coisa, a gente vem e compila o programa. Compilação bem sucedida, ou seja, tá tudo certinho, né? Ele já pediu aqui pra poder salvar, né, esse programa em alguma parte. Então vamos salvar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Teste 6, né? Muito bem, ó. Então tá compilado, o programa tá salvo, e eu vou agora fazer o download, tá vendo? De dados ao CLP. Tá vendo que tem até uma setinha pra baixo, né? Então eu vou pegar esse programa e jogar daqui do meu notebook lá pro CLP. Vou clicar aqui, vou botar aqui, ó, parâmetros mais programa, né, ou seja, deixa eu clicar aqui, ó. Vamos selecionar tudo aqui, na verdade, ó. Seleciona tudo. Você pode ou vir aqui ou que nessa setinha raiz aqui selecionar geral e mandar executar. Ele fala, é claro, que vai, é, fazer uma parada nesse CLP, né? Então se você tá observando aqui, ó, ele tá em RAM, né? Mas aí a partir do momento que eu começar a fazer o download, ó, olha só. Aí ele vai pra stop. O ledzinho de RAM, ele foi e apagou, tá vendo? Dou um OK aqui. Ó, escrita do CLP feita. Vou dar um OK aqui. Aí ele fala, ó, CLP está no estado desativo, né, desativado. Vai realizar uma operação remota, ou seja, jogar ele pra RAM agora, você pode botar não, deixar ele aqui em stop, ou você pode botar sim, que você vai fazer a mudança, tá, do estado de stop para RAM. Você pode observar como é que agora, ó, ele foi e ficou em RAM, tá vendo? Muito bem. Eu vou fechar aqui. OK. Então, o meu programa aqui do notebook tá igualzinho agora ao programa lá no CLP. O que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, modo monitor. É claro que como isso aqui é uma entrada digital, física, eu não consigo simulá-la aqui. Mas se eu vim aqui e fizer uma mudança, ó, eu vou passar pro modo de edição, tá? Vamos fazer o contrário agora. Ao invés de colocar uma entrada aqui, é, é, digital, eu vou botar uma memória. Eu vou botar a memória M1 aqui, tá bom? Vou colocar inclusive um outro contato aqui, ó, normal fechado, que vai ser o M2, pra poder a gente desligar, né? E as memórias, porque com a memória a gente consegue, a gente consegue simular, né? Ó, eu botei o comando errado aqui, tá bom? Na verdade aqui, ó, é o F6, ó, contato normalmente fechado, né? Muito bem. Eu vou botar aqui, ó, uma memória M2. Muito bem. Aí eu vou vir aqui e botar um contato aqui, ó, de M0. Show de bola. E vamos colocar uma bobina aqui, ó, Y0. Y são as identificações das saídas digitais desse CLP, ó. Show de bola? Beleza, ó, que coisa linda. Vamos salvar aqui. Vamos compilar. Compilação bem sucedida. Vamos fazer agora um download para o CLP, ó. Posso agora só selecionar os parâmetros do programa, né? Vou dar um sim. Parte de hardware e tal, tudo já foi, né? É bom que ele fica até mais rápido, ó. Legal. Agora vamos botar aqui em modo monitor. Ó, modo monitor. Observe que essa memória aqui, ela já ficou azulzinha. Por quê? Significa que ele, como é um contato normal fechado, ele já está conduzindo daqui para cá. Se eu clicar aqui em cima do M1 e vier com o botão direito do mouse e vier aqui em ajustar, modificar o valor atual, ó, ele abre uma janelinha, tá vendo? E aí eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó, ON. Olha só que interessante, ó. Eu acabei de simular aqui, meio que como se fosse um force de uma memória, né? Não é um force, né? Eu joguei ela para 1. Aí posso jogar para off, né? O selo aqui, ó, segurou, tá vendo? Acionou aqui essa memória aqui e fechou aqui e acionou uma saída digital. Olha que interessante. A saída digital aqui sendo atuada, tá? Se eu vim aqui nessa memória agora aqui, ó, M2 e fizer um comando de ON, eu vou abrir ela e vou derrubar esse selo e, consequentemente, desligar a saída digital. Vamos lá? Ó, fui para ON, desligou a saída digital. Show de bola, pessoal? Então, olha que interessante, né? Vou voltar para off aqui, né? O sistema vem e continua desligado. Então, pessoal, essa era a novidade que eu queria trazer para você, tá? Um produto aqui que atende a grande parte das nossas necessidades, né? Eu gostei muito desse equipamento. Primeiro aqui pelo preço dele, né? É um preço que, às vezes, você quer fazer pequenos projetos, pequenas automações, às vezes é um equipamento menor, né? Às vezes é um painelzinho de comando. Você não quer botar ali um CLP que tenha altos recursos para toda uma planta. Por causa de quê? Do custo. Acaba ficando inviável o projeto, tá? Já esse CLP, não. Ele tem um custo aqui acessível para você e ele trabalha de acordo com a sua necessidade. Então, você tem como trabalhar ali com algo que seja viável, mesmo em pequenos projetos. Outra coisa que eu gostei muito dele são os recursos, né? Você vê que ele tem os mesmos recursos que qualquer CLP aqui. Parte de entrada digital, saídas digitais, as memórias. Ele tem temporizadores, contadores, tal. Ele segue ali aquele padrão de recursos que todo CLP tem que ter. Inclusive recursos mais avançados. Outra coisa excelente, excelente que eu gostei dele é a simplicidade. Então, por exemplo, a grande maioria dos fornecedores hoje de automação, você tem que comprar o seu CLP e tem que comprar o software, né? Aqui não. Você tem um software que é totalmente gratuito. É um software leve, é gratuito, também simples de trabalhar com ele, não tem nada complexo ali, né? Muito acessível, tá bom? E por último, o que eu gostei também dele, várias coisas que eu gostei dele, é o quê? É a acessibilidade, né? A grande maioria de determinados produtos aí, até de marcas maiores, né? Você tem muita dificuldade de comprar. Meus alunos chegam pra mim, Felipe, eu tô querendo comprar um CLP, não consigo. Eu queria comprar CLP aí e tal, esse do curso aí, isso, aquilo. E é difícil. Eu liguei pra tal lugar, mas só se tiver na minha região que fornece, né? Então, assim, essa burocracia dificulta muito. A gente quer ligar pra qualquer pessoa, negociar preço, você manda pelos correios, pela transportadora, manda. Quanto que fica o frete? A X. E pronto, comprou, pagou, recebeu, né? Então, esse CLP dessa marca, o Ico, eles não têm essa grande burocracia assim, certo? Você consegue disponibilidade desse equipamento em vários fornecedores, negociou preço, falou, pagou, meu filho. Eles mandam pra você e tá na mão. Espero que vocês tenham gostado aí, você que vai implementar pequenos projetos, vai fazer melhorias em alguma planta, algum equipamento, você que quer adquirir um CLP aí a um custo acessível pra poder estudar em casa, fazer pequenas lógicas, pequenas automações, praticar e entrar nesse mundo da automação. Essa é a marca, o Ico, espero que vocês tenham gostado. Em breve, a gente vai trazer mais vídeos sobre esse tipo de equipamento. Falou? Até a próxima!